Olha, é com muito prazer que a gente fez aqui mais uma vez o nosso podcast, dessa vez com dois players desse mercado, o Ruas, que é hoje o CEO, o atual CEO da Francal, e o Abdala Jamil Abdala, que é o Charmaine desse grupo sensacional que está decolando. Cada vez mais, né, Abdala? Felizmente, já estamos há 55 anos de existência, solidificando a nossa posição, com crescimento, fazendo com que realmente a Francal possa tornar um dos ícones do setor de feiras, não só no Brasil, como também na América Latina. O Ruas, Fernando Ruas, você como novo CEO, tem algumas responsabilidades que já estão acontecendo? Primeiro, essa nova identidade da Francal, que começa agora, né? Um breve relato sobre essa nova identidade. É uma identidade que veio pôr para fora aquilo que a gente já faz há 55 anos, né? E mostrar isso para o mercado com uma cara nova, uma cara mais moderna, e trazer para o mercado a representatividade daquilo que a gente realmente é. Então, a gente está muito feliz, lançamos esse rebrand agora há duas semanas, e a repercussão tem sido muito positiva. Isso aqui vocês vão ouvir falar demais da Francal, do grupo Francal, que se notabiliza como uma das mais importantes da empresa brasileira, com o maior portfólio de feiras do país, e que tem um trabalho sensacional agora com o Abdala, com o Ruas e com o Daniel, né? Que fazem parte desse processo. Muito obrigado por vocês terem aqui participado do nosso podcast, da nossa pequena entrevista, e quem quiser saber mais, é só ver o nosso podcast aí. Tá bom? Obrigado, Abdala. Eu que agradeço pela oportunidade, Cacá. Obrigado, Cacá. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. Obrigado, Cacá.